O adulto adulterado adulterante troca de roupa todos os dias, mas nunca a imagem que mantém sobre si mesmo. Ele está sempre em busca de pão e circo, de crenças superficiais pelas quais possa exercer militância, de superstições tolas em louvor das quais possa entoar hinos. Ele não está em busca da sabedoria que surge com o conhecimento de si mesmo e do funcionamento do adulterante mecanismo social. O adulto adulterado adulterante não busca por liberdade, pois sente que há um preço muito alto a ser pago por ela. Ele não quer pensar por si mesmo, não quer viver em função da verdade. Ele prefere viver em função de segredos e mentiras, de um corrupto partido político, de sua pátria e de sua família. Liberdade, para o adulto adulterado adulterante, significa ficar psicologicamente só, e esse é o maior dos seus medos. Ele prefere investir numa infelicidade compartilhada, seja a dois ou em grupos, do que no alcance da felicidade e da autossuficiência psíquica e do amor transpessoal. Por causa dessa imatura escolha, desconhece ele o que é a liberdade do desapegado amor impessoal e se condena a viver num constante estado de inferno mental e emocional, repleto de ilusões, corrupção, dor, estupidez, ressentimentos, apegos, frustração, sombras, o terror do vazio total, do não ser, do não pertencer, do abismo da desconhecida morte. Seu inferno está na incapacidade de saber o que é o amor impessoal. Eis o seu inferno e a sua desconhecida loucura, socialmente compartilhados ao longo dos séculos. Por insistir em viver no nível do burguês comum, que é o nível da condicionada razão local e temporal, de modo algum pode o adulto adulterado adulterante ter acesso ao mais elevado estado de consciência, o qual tem o poder de tornar sua vida renovada, livre das perturbações da condicionada mente adquirida. A consciência do adulto adulterado adulterante é composta apenas de suas necessidades imediatas, sendo que muitas delas, em uma análise mais amadurecida, são totalmente desnecessárias. Seu pensamento se limita à superficialidade do que fazer daqui a meia hora, um dia, um mês e nada que tenha um conteúdo mais profundo. Ele pensa em termos de fazer e não em termos da qualidade de ser. Ele confunde aquilo que faz com aquilo que é, em sua desconhecida natureza exata. Esse total desconhecimento de sua real natureza o condena a um entediante jogo de máscaras e a estressante representação de papéis, impostos por sua personalidade egocentrada. Ele desconhece o êxtase da gratidão, bem como aquele profundo sentimento de piedade diante da sabotagem psicológica a que a maioria dos seres humanos se vê acometida. Muito menos sente o abrasamento do coração que clama para que, de imediato, faça algo para ele ter tal processo de sabotagem psicológica. Somente quando o adulto adulterado adulterante deixa de se preocupar com seus insignificantes problemas omigóides é que pode se tornar consciente daquela incondicionada e bem-aventurada vontade de viver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.